Eu vou ser emancipada? Espera, Júlia, deixa o seu avô acabar de explicar. Calma, calma, calma. Você emancipa a Julinha. E ela passa uma procuração pra você, lhe dando plenos poderes pra gerir todos os bens e fazer um inventário. Bom. O senhor não entende a mal minha proposta, seu Cador. Eu só quis ajudar porque acabei ganhando alguma experiência com esse inventário do meu pai, que ainda tá se arrastando. E como eu vou ter mesmo que voltar pro Brasil? Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Não, 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 eu entendo. E também você tá sobrecarregada com seus problemas da família. Então deixa. Os problemas dessa família, eu cuido. Claro. Sim, e outra coisa. Isso aí foi o parecer do doutor Alfredo, o advogado que sempre cuidou de todos os bens do Raul. Então eu acho, eu acho que nós devemos seguir isso, né? Não, claro. Claro, o Raul tinha total confiança nele. Pois é. Ah, e quanto ao Ramiro, pode deixar que eu cuido desse meio de carro. Entendeu? E você, Júlia, você vai ser imensa. E você, Júlia, você vai ser imensa. Muito nova pra ser chamada de dona Norminha. Só Norminha. Certo, Norminha. Cadê seu Abel? Abel? O Abel ficou dormindo, menina. Eu vou na farmácia comprar um remédio pra ele. Porque ele tá com uma dor no ombro também, né? O dia inteiro apitando, chamando a atenção das pessoas. Você sabe como é o Abel, né? Abel é sistemático. Por que a senhora não pediu pra farmácia levar o remédio em casa? O Norminha. Ele mora dentro. Sua vida, é perigoso ficar andando sozinha pela rua. Ah, não. Não tem perigo, não. Até porque todo mundo me conhece já aqui no bairro. Mas até que não seria uma má ideia ter uma companhia, mas eu não tenho. Oi, oi, oi. Põe a Norminha até a farmácia. Ela tá com medo de andar sozinha. É. Seria até bom você me acompanhar, porque vai que eu encontro algum ladrão, algum inconveniente, né? Eu vou, eu vou. Eu só vou deixar a Málica ali em cima, que também já tá atrás, já tem que dormir. Eu vou com você. Vamos, Málica. Até mais. Indra, muito obrigada. Eu tava realmente com muito medo de ir sozinha. Vamos? Vamos. Vamos. É hoje. Doutora, não faça isso. Vem cá, Indra. Não, mas ela tá passando o carro aqui. Não faça isso, não. Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber por quê Tudo o que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber por quê Atenção, Chiara! Esquece o rajo, né? É, agora você vai ter que se entender com o pai dele, né? Como é mesmo o nome do homem? O Pache, o Pache, o Pache! Ainda! O Pache, a volta! O Pache, a volta! O Pache, a volta! Você está queimando a namorada de Raj?